Eu sou meio como a maioria de vocês né cara, eu tinha uma vontade muito grande de tocar batera e eu não tinha batera Então na época a solução que eu achei, que eu mostrei nesse vídeo aqui, é que eu montasse minha própria batera Então eu busquei latão, busquei caixa, busquei bujão de gás, busquei tampa de lata de lixo e montei minha batera e assim eu comecei a tocar Isso demorou muito e eu consegui comprar batera né, 500 contas minha primeira batera foi uma cachima cara Essa cachima foi uma batera que meu pai pagou 250 reais por ela, eu tinha 14 anos mais ou menos na época e eu investi mais 250 reais trabalhando com ele Então basicamente meu rolê era ir pra escola, chegava da escola, ia trabalhar com meu pai e ele me dava lá uma diarinha de 20, 25 reais pra que eu juntasse Então basicamente um mês inteiro trabalhando de segunda a segunda eu consegui comprar a cachima, toda enferrujada porque o camarada guardava ela na cozinha Antes de começar o meu aniversário eu ia fazer a primeira apresentação com a banda quando eu tinha 15 anos aqui no quintal de casa Deram 5 tiros de fuzil na minha porta, eu lembro até hoje da minha mãe acordando, me acordando de madrugada e falando assim Filho tá tudo bem, fica tranquilo quando eu fico lá fora, o tiro que atravessou o tom pegou na caixa e se eu tivesse tocando teria pego na minha coxinha Exatamente aqui ó, na coxinha peluda do papatito Graças a Deus não acondicionava com ninguém, graças a Deus a situação que aconteceu, aconteceu 2 da manhã e meu pai tava dormindo na sala e meu cachorro tava dormindo Na época eu tinha cachorro, eu tinha 14 anos Comecei a tocar batera e comecei a tocar em vários locais e tal, mas sempre sem ganhar nada Demorou muitos anos pra me ganhar uma grana Até que eu fui trabalhar em um bar de rock and roll, um bar chamado Bukovic, eu trabalhei lá durante 7 anos Nessa época que eu trabalhava lá, eu estudava, eu tinha um outro trabalho, esse outro trabalho foram vários trabalhos né Foi trabalhar numa retífica de motor de trem, foi trabalhar numa fábrica de fichário, foi trabalhar com manutenção com meu pai E aí, nesse meio tempo eu trabalhava no bar à noite Então o que acontecia? Eu chegava, eu era caixa inicialmente, abria o caixa, contava direitinho, ia fazer o show e depois voltava pra trabalhar e largava às 7 da manhã Então meu final de semana, sexta e sábado e véspera de feriado, era virando a madrugada trabalhando, cara Eu saia do trabalho umas 7 da manhã, chegava em casa por volta de umas 9, dormia até uma e ensaiava com as minhas bandas no sábado ou no domingo E no sábado sempre o que eu fazia, quando andava às 6 horas da tarde, eu voltava pra Botafogo, pro trabalho, pra mais uma vez virar madrugada Esse era o meu corte Depois com o tempo de 2017, como vocês já devem ter visto nesse vídeo aqui, que eu conto a história da turnê, o que aconteceu quando eu fiz a turnê europeia Eu consegui viver de música, porque em 2016 eu fui demitido, saca? Só que mano, tudo que eu fazia, tudo que eu tentava fazer na minha vida, que não tinha a ver com batera, que não tinha a ver com música Era tipo assim, era como se eu ganhasse milhões e eu tava sempre vazio, cara, sempre vazio, sempre vazio Em 2016 eu fui demitido do bar, que eu trabalhava, fui demitido e assim que eu fui demitido, eu fui chamado pra tocar na Vitalism Fui chamado pra entrar na Vitalism e fazer 4 shows na Europa A gente fez Techfest, que a gente tocou com Animal as Leader A gente fez 2 shows na Inglaterra, a gente fez 2 shows na Alemanha E fez um show na Bélgica, acompanhando uma banda chamada The Green River Bureau Foi animal, cara, na verdade parecia férias A gente gastou uma grana ferrada, eu peguei um pouco da minha rescisão pra pagar a viagem Foi um caos bizarro, mas a gente aprendeu muito E nesse aprendizado todo, cara, o que rolou? Eu não consegui viver de música Porque o viver de música, ao meu ver, você vive bem, né, cara? Você tem uma qualidade Eu não tinha guardado um dinheiro Eu tava recebendo a rescisão do meu trabalho E aí, através de muitas pessoas falando comigo, eu comecei a dar aula Mesmo sem ter tido aula, mesmo sem saber nada Eu dava aula com o que eu sabia, fui ajudando as pessoas Até que eu fiquei com uma média de 10 alunos mensais Dando aula aqui, de segunda a segunda Então cada dia eu tinha um diferente, trocava ideia E naquela época, a mensalidade da minha aula era 50 pratas Em 2017 fiz a turnê Em 2018 continuei fazendo gig, dando aula Em finalzinho de 2018 Eu sou chamado pra voltar a trabalhar no bar Que eu tinha sido demitido, cara Então eu vi uma possibilidade ali de eu ganhar mais grana Porque viver de música tava dando tudo muito certo As coisas estavam acontecendo Mas eu só tinha o rolê que as pessoas me viam Eu não entendia esse rolê de internet ainda, tá ligado? Eu achava que só tocar batera a minha vida ia ficar maravilha Volto a trabalhar no bar Ganhando praticamente 3 vezes mais do que eu ganhava naquela época Só que com uma grande diferença Eu tava mais infeliz, cara O meu horário de trabalho era bem diferenciado E eu era muito grato por isso De todas as pessoas que eu conheci Eu trabalhava de 13 a 19 Então na época eu ia pro bar de bike Então eu pedalava uma hora, uma hora e meia Saia de casa às 11 e meia Chegava no bar, trabalhava de 13 a 19 E saia Saia do bar de 19 Chegava em casa por volta de umas 8 e meia Foi basicamente nessa época que eu lancei esse vídeo aqui Por que que eu acordo às 3 e 45 da manhã Vocês vão ver que essa rotina tá bem batendo com o que eu tô falando aqui agora Hoje em dia eu ainda acordo às 3 e 45 da manhã Mas eu vivo literalmente de música Nessa época eu era parte da equipe financeira do bar Basicamente meu trabalho era lidar com planejamento Com o financeiro do bar, fazer pagamento Só que eu não tava feliz, cara Mais uma vez tinha alguma coisa dentro de mim Que me falava assim Cara, o que que você tá fazendo? Eu comecei a entender que eu não escolhi viver de música Eu fui obrigado a viver de música, cara Porque se tratava da minha felicidade Se tratava de tipo assim De eu tá bem, cara De eu acordar de manhã e eu ficar puto Em ter que trabalhar 7 horas E ganhar uma grana bizarra E hoje em dia eu trabalho a 12, 16 horas Ganhar uma grana que não era tanto quanto eu ganhava naquela época Mas que eu fico muito mais feliz Que eu tenho muito mais felicidade Muito mais alegria Muito mais energia Na maioria das vezes eu tô sempre disposto Porque eu vim com uma energia nessa terra Nesse mundo Eu nasci Minha mãe me pariu Meu pai me criou Minha mãe me criou Eu vim com um talento Uma predisposição de fazer alguma coisa na minha vida E era batera A partir da batera Eu não podia só tocar batera Eu tinha que pagar outras contas Então o tempo todo Eu nunca Em nenhum momento Até 2020 Eu me dediquei a música E quando eu digo a música Eu ia aprender tudo que a música pode me oferecer Não tô falando se você é guitarra Você ia aprender a tocar batera Ou se você é batera Você ia aprender a tocar baixo Não estou falando disso Eu tô falando de aprender como vender Como me divulgar Como fazer um marketing Como fazer um brand meu Como comunicar com as pessoas Como conseguir alunos Como fazer meu curso Eu só fui aprender isso em 2020 Obrigado, cara Porque eu ganhava bem E eu estava infeliz Com 31 anos eu pensei assim Será que eu vou passar mais um ano Assim Vivendo pelos outros Porque quando você tá numa empresa Numa coisa que você não gosta E às vezes não é nem questão que você não goste, cara Simplesmente não é o que você ama Você tá vivendo pelo sonho dos outros Eu vivia pelo sonho do meu chefe De ter o bar de rock'n'roll Mais antigo do Rio de Janeiro Eu não vivia o meu sonho De viver de música Tocar em outros países Viajar com a cidade Dar aula Ter o meu curso Ser reconhecido na internet Eu fui obrigado Pelo condicionamento da minha vida A viver de música, cara E eu demorei muito tempo Pra aceitar a seguinte questão Que eu viver de música Era uma consequência minha E não importa o que qualquer outra pessoa falasse A minha avó O meu pai O meu tio Era uma responsabilidade minha Porque foi o que eu escolhi Como também era uma responsabilidade minha Não viver E ser o cara que reclama O cara que mesmo Com todas as condições Mesmo com as dificuldades Ele reclama O cara que mesmo sabendo o que ele quer Ele não investe Pra fazer o rolê acontecer Então eu botei uma coisa na minha cabeça Eu falei Mano, não importa o que eu tiver que fazer Não importa se eu vou ter que lavar banheiro de madrugada Pra investir e comprar algum curso Não importa se eu vou ter que atender na C&A Todo o respeito com a galera da C&A Não importa aonde eu vou ter que trampar Não importa se eu vou ter que passar a madrugada lavando banheiro Não importa se eu vou ter que varrer o quintal do vizinho Eu vou ter grana pra conseguir investir em mim E trabalhar pra conseguir ver de música Em 2020 Exatamente dia 10 de janeiro Eu peço demissão do bar Eu decido chegar no bar e pedir demissão Quando eu peço demissão Basicamente um mês depois Vem a pandemia E eu não recebo Porque nos meus cálculos Na minha felicidade Na probabilidade da minha felicidade É que eu receber uma rescisão de 8 meses Que isso ia me dizer basicamente Que em outubro Eu estaria pronto pra estar na internet O que eu digo estar pronto, cara? É você ter um curso É você conseguir vender a mentoria Vender uma consultoria Só que a pandemia veio O bar não recebeu E eu não recebi Eu vendi minhas bateras Eu vendi caixa Eu vendi ferragem Eu vendi rack Eu vendi peças do estúdio Porque eu não tinha condição De pagar as minhas contas Mas ao mesmo tempo Eu estudava 18 horas por dia Trampava 18 horas por dia Nessa época A minha ex-banda Vitalismo Já me pagava royalties Então eu tinha uma grana Que eu recebia de royalties E de algumas aulas online Que eu dava Mas fora isso Foi venda atrás de venda Dos meus equipamentos Eu fiquei aprendendo Tudo que eu precisava Porque eu tinha colocado Na minha cabeça Que mano Eu não poderia ficar Num lugar que eu não estivesse bem Eu não poderia estar Num lugar que eu não estivesse feliz Não faz sentido, cara Não faz sentido Você ter a porra de um talento Você ter um dom absurdo Seja tocar Seja compor Seja criar Não importa se é bateria Não faz sentido Você ter isso E você não usufruir disso E que eu digo Usufruir isso É viver do que você ama, cara Você passar daqui 10, 20 anos Tu fala assim Caraca, eu faço 20 anos A mesma coisa Que puta de vida Foda, mano Eu não tenho nada Pra reclamar Ou você escolhe seu cara Que tem teu trampo Porque você tem esse trampo Por causa das consequências Que você fez Pra chegar nesse trampo Porque você tem esse trampo Ou você escolhe seu cara Que vira o reclamão Que as vezes tem um trampo De 8 da manhã Eu não tenho tempo Dormimentos Ah, mas eu não vou aguentar Você tentou? Você ficou 3 meses Dormindo menos Trabalhando pelo teu sonho Depois do trabalho Que paga as contas Porque é basicamente Isso que acontece, né? Pra gente correr o nosso sonho A gente tem que pagar as nossas contas Na época Eu trabalhava em 2013, 2014 Era o que eu fazia Eu tinha um trabalho de manhã Eu tinha escola de tarde Eu tinha um trabalho à noite Então eu saia do trabalho Ia correr atrás do meu sonho Voltar pro trabalho Saia pro meu trabalho Ia correr atrás do meu sonho Voltar pro trabalho É isso, cara A gente tá chegando No meio do ano Ou melhor A gente já tá no meio do ano Você vai esperar até quando Pra começar a acreditar mais em você E menos no que os outros falam Especialmente pessoas que falam Que você não vai conseguir Que é difícil Que é difícil, meu pai Você já sabe Você não sabia que você comprar um prato O prato que seja Você ter que chorar praticamente Em um mês de salário Você não sabia disso? Claro que sabia Mas já que você escolheu isso Faz o que você tem que fazer Faz o que você tem que fazer E faz bem feito Porque é um mercado como qualquer outro Se você trabalha bem Surge oportunidades Espero que tenha ficado claro Eu fui obrigado a falar isso com vocês Porque eu recebi muitas mensagens Dos meus stories no Instagram Quando a segunda-feira eu vim falando Sobre disciplina Sobre foco Eu tive um podcast absurdo Com o Josivaldo Santos E o tempo todo ele falou Eu vim do nada E a única coisa que me fez chegar Aonde eu tô É ter foco E consciência Um cara com 13 anos Dava aula de Batera E cobrava 30 reais por mês Sem saber nada Só pra ajudar Porque ele sabia um pouquinho mais Do que o cara que tava aprendendo Beleza? Dia 4, 5 e 6 Vai começar a semana do Batera 2.0 O link pra se inscrever Tá aqui embaixo Eu vou te ensinar em 3 dias Como você pode mudar a tua vida E viver do que você acredita Vai ser fácil? Negativo Não vai ser fácil Eu vou te pentelhar Mas a pentelhação vai valer a pena E você vai viver do que você acredita Fica na paz Agora se você foi fodão De ficar até o final Manda um salve pra Patito Porque todo mundo hoje tem pressa, né? Ninguém quer as coisas difíceis Só quer as coisas rápidas Então se você assistiu aí Os seus 9 minutos 10 minutos de vídeo E tá nervoso com o que eu falei Manda um salve pra Patito Que eu vou te responder pessoalmente Valeu